Não, porque fica muito próximo. Oi? Não entendi. E Albert Einstein? Não, não é não. Então, vamos lá, então. Mente sã. Então, hoje nós faremos o debate, a última proposta de produção do livro, a penúltima, aliás, do livro do oitavo ano, certo? E o debate tem como tema mente sã e corpo sã, certo? Então, eu vou dar a base da introdução desse, né, de como vai funcionar o debate. Vou, tá, deixa eu até botar aqui, eu vou cronometrar o tempo que cada um vai falar a respeito do assunto, tá? E aí a gente vai trazer esse assunto para a nossa realidade, tá? A respeito da quarentena, da pandemia, certo? Até porque ele tem uma relação muito, assim, né, tá dentro do contexto. Mesmo assim, peraí, cronômetro. Tá? Cada um vai ter, no mar, entre 5 a 10 minutos para falar, tá certo? Acho que é suficiente. Não, é por isso que eu botei. Pronto, de 3 a 5. Vocês acham que eu acho que, gente... Eu vou, os que já estiverem aí vão falando, se não der tempo, amanhã a gente finaliza. Como é que é que tá aí, ó? Tá? Não. Por que que tá aí no fundo? Vem pra cá. Oi? Vixi, Maria. Então, vamos lá. Mensã, eu vou falar o que é a respeito, tá? Então, mensana e corporissano é a famosa citação de origem latina, tá? Latim, traduzido, mentissã, corpussão, tá? Significa uma mentissã e o corpussão, tá? A expressão é derivada da sátira de autoria do poeta romano, juvenal, tá? No contexto do poema, a frase faz parte da resposta do autor. A questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Então, assim, é uma frase bem antiga, mas ela está muito próxima. É uma frase antiga, mas estamos vivenciando hoje. Então, veja só. O que eu quero que cada um, né? Eu vou escolher a pessoa pra começar a falar a respeito do que entendeu do tema, tá? E fazer a relação dele com a quarentena, com o contexto da pandemia, certo? Então, Edgar, começa, Edgar. Eu vou dar o tempo pra você começar, ok? Oi? Então, Clara, começa. Júlia, começa, então. Júlia Beatriz vai começar a falar a respeito. E aí, você vai expressar a sua opinião, tá? E depois, quem for não concordar com a opinião de Júlia, vai ser o próximo, tá? Aí, no caso, vai levantar a mão, ok? Quem for, quem discordar da opinião dela a respeito do tema, vai levantar a mão. E aí, eu vou organizar, vai ser o próximo a falar, tá certo? Então, você tem de três a cinco minutos pra falar, tá bom? Então, eu vou começar agora. Já. Já. E aí, eu vou começar. Pronto. Deixa eu pausar aqui. E aí, alguém quer complementar o que ela falou ou quer discordar? Lianca quer falar? Pronto, pode falar. Pode começar. Eu vou começar. É o que a gente está conectada. Então, o que a gente está com o próprio mental vai acabar... Se eu montar no seu dia... Acabar fechando... Eu sei que é o que a gente está com o seu lado. Acabou a ver o que a gente está com o meu lado. E tu concorda, Júlia? Tu concorda? Isso. A respeito da questão, se a pessoa, ela é fitness, a pessoa, ela está com o corpo impecável, corpo impecável, ela sempre vai pra academia, ela se alimenta bem, mas ela não consegue controlar as próprias emoções. Vocês acham que essa pessoa está 100% saudável? E aí? E como mentalmente? Oi? O tema é mente sã e corpo sã. Eu vou colocar aqui no tema do debate. Oi? Eu ia... Vamos ver se essa unidade dá pra gente fazer um seminário. É porque ele explica sobre o gênero e dá um tema pra vocês fazerem, só que ficou muito no final da unidade. Qualquer coisa na segunda unidade, a gente deixa essa proposta pra vocês fazerem. Não, então, eu pego outros temas, né? Aí lanço e vocês fazem, tá? A gente faz agora pra segunda unidade, ok? Não, tem que... Não pode ser qualquer coisa, né? Tem que ser dentro do assunto, né? Entenderam? Então, assim... Então, o que eu tava falando... Vocês concordam com a questão de que a pessoa... Ela tem lá o corpo perfeito, um sempre vai pra academia, se alimenta bem, mas ela não consegue controlar as próprias emoções. Essa pessoa tá 100% saudável? Não. Por que que ela não tá 100% saudável? Porque ela é de graça, ela tá muito saudável. Isso mesmo. Não vou também. Porque ela tem que... Porque ela tem que... Ela tem que controlar as emoções... Ela tem que ter, tipo... Ela tem que controlar as emoções dela pra não deixar, tipo, um exemplo... Eu não sei se é dessa forma que tá falando, a pessoa, tipo... Ela não controla as emoções e acaba fazendo as coisas que não deve, entendeu? Tem que também ter o equilíbrio das emoções dela. Isso, o equilíbrio das emoções, né? Vocês acham que isso é um parâmetro pra... Ser levado no contexto geral ou tem que ser remediado? Tipo, os dois tem que estar em perfeito equilíbrio e você tem que se obrigar a fazer isso. É, né, Tati? Pronto. Fala, Mariana. Você diz, não é assim. E é como? Como é que a pessoa... Tipo, não é assim que você tem que ter 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 que ter? É, né, Tati? Não, não é assim que... Tipo, já é uma coisa muito equilibrada. O máximo possível é começar a conseguir, não pode ser cobrado. É, mas a gente tá muito bem, tem que poder cobrar muito. Exatamente. É muito difícil você conseguir... Isso, isso. Ah, pode falar, Bianca. Olha, o que é que as pessoas estão... Esse negócio aqui, quando a gente tá vendo, você tem que estar de doença, entendeu? E tem muitas vezes, as pessoas que estão colocando com a cidade de uma doutora. Isso também inclui a vida na orientação da pessoa. Você não sabe como é que tá a saúde e a saúde das pessoas. Você não sabe como é que tá a saúde. E muitas, muitas pessoas, assim, filhos da nossa cidade, assim, muitos pais, não dão muita atenção. Isso é um... Às vezes, nossa mãe... Aí, às vezes, a gente faz muita coisa com as pessoas, mas eles também. E isso também é muito muito com as pessoas. Eles precisavam ficar sentindo muitas vezes, muito conhecidas, né, que eu já estou vendo agora. E eu acho, assim, que os pais não deveriam mais para os filhos. E dizer, ah, não é assim, não é fácil. Então, vai ficar tudo bem. E tem muitas pessoas que viram um problema, mas eu acho que a gente está... Boa, boa. Assim, pronto. Bianca tocou em dois fatores primordiais, assim, que a gente pode relacionar ao tema principal. O primeiro, a questão das redes sociais, certo? O que vocês acreditam que as redes sociais, elas colaboram, corroboram, né? Ou seja, elas... Vocês acreditam que as redes sociais corroboram, ou seja, elas podem causar... Aosar questões de acertar a saúde mental? Sim, sim. E a saúde física? E a saúde física? Eu acho que não, Iana. Eu acho que é muito questão... Eu acho que é questão mais da saúde mental. Porque você pode, tipo assim, você posta uma coisa e acaba com várias pessoas comentando outra coisa que você não gostaria. Então, acaba deixando você triste e aquelas pessoas acabam não ajudando muito no que você postou e tal. Ou você pode se sentir magoado. Então, tipo, é questão mais emocional mesmo. Agora, no aspecto físico, eu acho que não muda muito. Não muda muito? Pronto. O Gabriel disse que no físico não muda muito. Mas que o emocional, ele pode ser afetado por conta da questão das postagens. E aí, Bianca? Que tu ia... Muitas pessoas também, que vem com o celular e acabam ficando meio que se adentaram. Vou ficar muito tempo deitados, muito sentados. E não praticou nenhum tipo de atividade física. Isso também inclui tanto. Muitas pessoas ficam ficando meio que, como dizer, obesas, por conta de... Muitas pessoas ficam ficando meio que se adentaram. E o número de pessoas acham que, ah, você é gorda, vai ficar longe. Ah, vai trabalhar com o exercício também. Tem que ter um conflito psicológico da pessoa. Boa, entendi. Outro ponto é essa questão mesmo. Gabriel, já que você falou que a saúde física não afeta muito. Mas, Bianca disse que pode ocasionar sedentarismo. Você concorda com isso? Acho que eu não pensei nesse fato. Ela está sendo completamente sincera. Porque, tipo, eu não falei nisso aí. E ela conseguiu observar que, tipo, realmente, as pessoas acabam ficando vidradas na internet, no celular, e acabam ficando sedentárias. Ela está certa. E eu não pensei nisso. Massa, massa. Vitor, pode falar agora. Porque, tipo, na internet, quando a pessoa fica... Além de ficar com os problemas de utilidade, a internet vai exigir um padrão da pessoa. E a pessoa seria... E aí, Bianca, ela começou a falar sobre isso, a questão da aparência, e o Vitor complementou. Pode falar, gente. Espera aí, deixa ele concluir. Pode falar. A pessoa vai querer explicar esse padrão, e vai querer ser um padrão que a pessoa está querendo... Exatamente. Pronto. Vitor tocou como um fator. Padrões estipulados pela sociedade. Os padrões estipulados podem afetar nossa saúde física e mental? Óbvio. Júlia. Eu acho muito difícil. As pessoas que... Pindem ter uma vida perfeita para manipular a nossa saúde. Porque a gente, óbvio, a gente tem noção do que pode... Eu sou uma doida famosa e eu entendi a minha vida perfeita. E a senhora me acompanha, mas a senhora não tem a vida que eu aparelho de Deus. Então, a senhora vai começar a se rebajar, e vai ficar gritando, subindo, 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 sem verificando cada vez mais. Exatamente. Pode me falar, Isaia. O padrão é criticada. Isso. Aí ele entrou no fator. Se ela é criticada, enfim, a saúde mental é a balada, né? No caso, vai ocasionar depressão, a pessoa vai ficar... Mas e aí? No contexto físico, o que vocês acham, por exemplo, daquelas dietas que... Muitos artistas fazem, e as pessoas querem fazer para seguir esse padrão, e acabam não tendo... Ou até procedimentos estéticos, né? A gente tem casos de blogueira. Uma blogueira morreu esses tempos por fazer... Acho que vai fazer lipo. E assim, né? Sem o acompanhamento médico adequado, enfim... E aí? Só um minuto, Isaia. Você acha que é extremamente ridículo quem faz isso, gente? Ou não é bem assim? Seja com a porta. Se você é muito morar aqui, eu não sei gostar. Eu não sei gostar. Na verdade, nunca tá bom, não é mesmo? Pode falar, Isaia. Depois é pro Vitor. Vai, Vitor. Fala. E as pessoas, em toda hora, queriam seguir esse padrão, para esse momento, o problema é que tá aqui muito segurando, a sociedade, aí a pessoa vai precisar, toda vez assim, uma vez que eu tô vendo, 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 eu tô vendo. Então, a cirurgia vai iniciar, vai iniciar, vai acabar o problema, né? Exatamente. Eu ia até falar. Ah, a questão de... Vocês acham que as pessoas... É extremismo as pessoas terem que focar também numa alimentação saudável, a questão de atividade física, ou ter que saber dosar? Tem que saber dosar até o limite da pessoa, porque a pessoa não pode estragar os limites e acabar, um exemplo. A pessoa, ela vai querer fazer uma atividade física, acaba... Pronto. Pode falar, Gabriel. É tipo assim, é questão da pessoa, porque a pessoa pode fazer um exemplo, querer fazer uma atividade física e ela se extrapolar dos limites e acabar se machucando. Isso é um exemplo aí que tem que ter um limite, sabe? Não pode ser nada demais, é bom, como dizem os médicos. Entendi, entendi. Aí, no caso, a questão, pronto, a nossa rotina. Vocês acham que a rotina, né, que vocês observam, a rotina de vocês, ou a dos pais de vocês, né, os pais aí que trabalham, tudo, consegue... A pessoa consegue manter o equilíbrio de mente e corpusão? Não, porque a gente cresce do trabalho, e a mãe, ela já chega meio estranhada do trabalho dela, mas, assim, depois que ela trabalha, ela... Mas, assim, já continuando, que eu tava falando, sempre as pessoas que criaram juntos no Instagram, falando sobre as pessoas, como vocês vão seguir em mim, porque você não tem que seguir em mim, porque você é perfeito, e você é perfeito, e você é. Você também tem que se aceitar, isso também não faz a depressão. Mas, assim, a rotina é tão fácil. Você tem que ser a rotina. É, eu sei. É, a questão da... Vocês acreditam, então, que esse processo é gradativo? Ou seja, né, como a Julia falou, é aos poucos ou não? A pessoa, ela tem que ser pra hoje, a pessoa tem que ter o controle sobre a própria vida, se ela não tiver, enfim. E vocês acham que as cobranças do nosso dia-a-dia influenciam nisso? Em... Na nosso... Deixar a nossa mente sã, a nossa corpção. E o que deveríamos fazer, então, pra poder... Porque não tem como a gente fugir da rotina. Igual, eu tenho que trabalhar. Eu não posso fugir da minha rotina de estresse. Eu tenho os estresses do trabalho e tudo mais. Mas eu tenho... O que eu tenho que fazer pra que isso não me afete? Né, não nos afete, né? Eu tenho que ter o autocontrole, eu tenho que seguir. Isso, mas como a gente vai ter o autocontrole? É fácil ter o autocontrole. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo assim, a respiração, a respiração, a respiração, a respiração, a respiração... Eu sei que eu tenho que se perfeitar. Ou tenta procurar um hobby pra se estraçar, pra se distrair, né? De dificuldade. Ou pra fazer outra coisa, ler um livro, fazer esporte. Passar o outro dia da semana sem dar uma densidade artificial e um livro... Exatamente. Vocês acreditam que é a questão do nosso tempo. Hoje em dia, nós conseguimos dividir bem o nosso tempo? Não. E vocês acreditam que se a gente souber dividir o nosso tempo de maneira adequada, a gente consegue chegar em algum lugar? A gente consegue ter esse equilíbrio de mentição e corrupção? Sim. Como? Como pode ser dividido bem o tempo? Tem que ir pra trabalho. Tem que ir pra trabalhar, pra estudar, pra estudar, pra estudar... Dividir a hora de estudar, trabalhar, tipo, uma hora de lazer a pessoa ter, porque a pessoa acaba fazendo tanta mesma coisa, que a pessoa acaba enchendo a cabeça da pessoa, a pessoa fica irritada, fica quando acaba tendo dor na cabeça, essas coisas, então é melhor sempre ter um lazer pra não ficar, não acabar tendo um estresse... Eu não esqueci, eu tenho um nomezinho que diz, é o estresse quando acontece algo no trabalho. Isso. E aí a questão do tempo, relacionado à questão do desgaste físico. O desgaste, vocês acham que o desgaste emocional, ele pode acarretar também o físico? Sim. A gente fala de estafa mental. E aí, o que vocês acham da estafa mental? Vocês acreditam que ela existe mesmo? Que nós ficamos cansados mentalmente ou não? É nada a ver. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Por que você acredita nisso? Por que a pessoa acaba tendo um estresse no trabalho? Espera aí, Gabriela. Oi? E aí, Gabriela, você está muito louco. A pessoa está muito desgastada mentalmente e também em a qualquer dia. E o relacionamento com as pessoas de velho, elas ficam desgastadas mentalmente, e a pessoa que está desgastada, e aí, sem querer, a pessoa que está desgastada mentalmente, você é uma pessoa que está desgastada mentalmente. E se a pessoa que você vai ficar mal, vai ficar mal. Pronto. Aí, ok. Não, realmente. Vocês acrem que essa questão do mente sã, quando a mente não está boa e o corpo não está boa, e o efeito dominó, você já virou o efeito dominó? É um fator em cadeia. Já vai falar sobre o peso, o tratamento, o efeito do corpo não está boa. Então, é a questão do padrão 8 ou 80. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Voltando para aquela questão do tempo, né? E aquelas pessoas que têm uma carga horária de trabalho bem severas. Ou seja, hoje, a gente vai falar dos médicos, dos enfermeiros, que estão na linha de frente. As pessoas que estão na linha de frente. O que vocês sugeririam para que elas pudessem... Acompanhamento psicológico o quê? Eu ia falar a mesma coisa que eu... Eu não sei quem foi que falou, porque a voz de fundo está baixa, mas eu ia falar a mesma coisa. O governo, tipo, eles dispõem... Tipo, se eles fossem... Ia ser... Melhor se eles dessem acompanhamento psicológico com os médicos, velho. Porque, tipo, assim... Você não consegue nem imaginar como está o psicológico de uma pessoa dessa. Porque ela está em nenhum lugar onde... Onde está tendo foco de Covid muito alto. E ela está, tipo, assim... Tem família, entendeu? Pode ter filhos. E imagina quando eu estiver em casa, os filhos pegarem. Porque é uma doença muito grave, entendeu? Se estão, assim... O estresse deve... Eu não consigo nem imaginar o psicológico de uma pessoa dessa como deve estar afetada lá no trabalho. Isso, é realmente, realmente. O acompanhamento psicológico acho que é a base, né? O essencial, não só para eles, mas para todo mundo que está aí. Enfim. Então, voltando para aquela questão do nosso tempo, né? Vocês já concordaram que realmente temos que ter o equilíbrio do tempo. Então, essas pessoas que... Aí, Isaías falou, né? Do acompanhamento psicológico, mas... Além do acompanhamento psicológico, como? Como elas podem administrar melhor o tempo... Assim, né? O tempo restante, assim... Porque é bem corrido a semana, enfim, né? Igual o médico faz plantão. Ele chega acabado. Ele vai dormir, enfim. Depois, uma noina do sono dele. Enfim. Vocês acreditam que, por exemplo, o contexto pronto, uma... Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Que bom, graças a Deus Mas aí qualquer coisa, né Estamos aqui, eu tô aqui Né, no que eu puder Ajudar, a gente vai ajudar os colegas também Né, pessoal? Todo mundo Vai ajudar, se você quiser alguém pra Conversar, né A Júlia, a Júlia é boa pra conversar Ela é boa pra dar conselho É, às vezes ela sabe que ela tá fazendo a vida dela A Edgar é boa conselheira também E eu sei que é Edgar Relaxo A gente tem que desabafar, esse momento é interessante mesmo Mas, estamos aqui, no oitavo ano Né, os professores, tem a Tia Paula Tem, né, a direção, enfim, né Cada um do seu jeito, né Às vezes a gente parece ser meio turrão, mas Às vezes eu parece ser chata Mas eu sou chata, sou legal Tá, então Estamos aí pra tu E se precisar, né No que for possível, é claro A gente vai ajudar Mas todo mundo gosta de você Com certeza Exame na de ouro